O que você quer, Priscila? Não? Então tá bom. Você quer dar papapuauau? Fala pra mãe se você quer dar papapuauau. Quer dar papapuauau? Vamos lá dar papapuauau. Vai lá, abre. Agora pega aqui. Aí, vamos lá levar a papapuauau. Vai, senão. Segura. Segura o patinho. Aí, vamos levar. Vai, deixa isso no chão, vai. Isso. Ó, segura, segura, segura. Vai, dá papapuauauau. É isso. Fala pra mamãe como que o uauauau faz. Olha aqui pra mamãe pra falar, Priscila. Como que o papai... Como que o uauauau faz? Ai, que delícia. Ó lá o uauauau papapuauauau. E a Priscila. Ai, faz Priscila. Olha aqui pra mamãe, faz. Vamos com o uauauau faz. Ai, que delícia. Vai guardar agora? Vai guardar agora. Olha lá, pega esse do chão primeiro. Olha no chão aí. Aí, guarda. Esse no chão. Olha aqui, Priscila. Aqui. Olha lá. É, coloca lá dentro. Isso. Agora fecha a tampa. Muito bem. Parabéns, parabéns. Agora lava a mão. Vai, faz. E o Uauau lá do computador? Como que faz? Mostra O do computador? Que ele fica lambendo? Assim, ó Aqui, ó, volta pra mamãe Como que o Uauau faz?